Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Que diz o seguinte, é continuação da semana passada. Na semana passada já começamos a estudar esses versículos, falamos aí uma parte, falamos bastante sobre a questão das palavras-chave. E hoje vamos dar continuidade, porque são cinco versículos numa passagem única, então a gente precisou dividir em duas semanas. E diz o seguinte, Naquele tempo passou Jesus pelas cearas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos fazem o que não é listo fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, Não teres lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era listo comer nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não teres lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus evoca Davi para questioná-los. E evoca a própria lei do templo para questioná-los. Porque eles falam que não é lícito. A tradição criara regras inflexíveis com relação ao sábado. E segundo a interpretação de alguns, não era lícito tirar o animal que caíra em um buraco em um dia de sábado. Vê ao ponto que chegou, ao extremismo que se chegou. Um animal morreia, imagina um lugar quente, um animal cai num buraco, um sol pleno. O que acontece com esse animal? Você perde a vida de um animal por causa de uma tradição que foi radicalizada. Porque o objetivo do sábado era dar descanso ao indivíduo. Os escravos, as pessoas que trabalhavam, teriam um dia de semana para descansar e dedicar esse dia a Deus. Era o objetivo. E aí as pessoas começaram a radicalizar de tal ponto que a coisa ficou sem propósito. A única exceção na proibição acerca da ceifa de cereais de qualquer tipo em um dia de sábado era a que permitia que se ceifasse durante o tempo de carexia. Ah, se houvesse um tempo de carexia, o povo estivesse passando fome e aí se liberava colher no sábado. Do contrário, não. Você vê, o indivíduo que fosse, quando se fala que era proibido a colheita, era para os escravos, para os trabalhadores, que eram assalariados, que eram explorados. E aí Jesus coloca, porque o indivíduo que estava ali colhendo, os discípulos de Jesus, estavam colhendo para o seu próprio sustento, para si mesmo. Então, isso não tinha problema nenhum. Eles não estavam sendo explorados. Eles estavam fazendo aquilo ali para a sua subsistência. Mas isso precisa estar muito bem falado para que a gente entenda por que a paralisação do sábado tinha um objetivo, que era dar descanso e permitir que o indivíduo cultuasse a Deus, fosse ao tempo, fizesse os seus rituais religiosos que existiam na época. Então, tinha esse objetivo. Tanto é que sábado vem, tem vários tipos de sábado, tem o ano sabático, tem várias coisas. Sábado era dado como dia de descanso. O que era o ano sabático? O ano sabático era o ano de descanso das terras. Por exemplo, o indivíduo plantava por seis anos, o sétimo ano tinha que deixar a terra descansar, para que ela voltasse a produzir, que se não exauria a terra e aí ficava pior. Imagina uma área daquela, que era muito pior do que a gente vê aqui, por exemplo, no nosso país, que o nosso solo é muito mais fértil, um lugar árido, com muita dificuldade de se fazer plantir, se você esgota a terra, acabou. Então, tinha alguns objetivos nesse sentido. Por essa altura do ministério de Jesus, os fariseus já haviam perdido toda a simpatia por ele, porque Jesus vinha falando muitas coisas. E é, lá a gente vê que já passamos pelas passagens aquelas. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E ele corrigia as interpretações equivocadas dos fariseus, dos escribas, do judaísmo como um todo. E aí a simpatia por ele já tinha acabado. Provavelmente já haviam traçado um plano de matá-lo. A gente não pode tirar isso de pauta. Porque quando os judeus começaram, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os sacerdotes do judaísmo como um todo, começaram a perceber que Jesus era uma ameaça para o poder que eles tinham, porque eles tinham um mau status e muito poder. E aí eles começaram a cogitar de eliminar Jesus. Tinha que tirar Jesus de circulação, porque senão Jesus ia acabar com o poder deles. Agora só observavam a fim de reunir provas contra ele. Até esse ponto, as suas acusações eram o seguinte. Até aquele ponto ali, que nós estamos nesse versículo, quais eram as acusações que tinham contra Jesus? Ele era um imoral, segundo eles. Amigo dos imorais. A gente vê lá em Mateus, capítulo 11, versículo 19. Estamos no capítulo 12. Um irreligioso chegando até o cúmulo da blasfêmia. Capítulo 9, versículo 3. Perigoso, porque está aliado a Satanás. Ensina contra Moisés, pois nega o valor do sábado. Por isso a sua influência sobre o povo é má. Eles saíram botando algumas acusações, mas eles não tinham muita fundamentação. E aí começaram a andar atrás de Jesus para pegá-lo e algum flagrante maior, que pudesse realmente condená-lo. Tinham como objetivo encontrar alguma coisa que desse subsídio a implantarem alguma coisa, alguma acusação que pudesse levar Jesus a o que aconteceu lá no final, a crucificação. Eles tinham esse objetivo. A gente não imagina que a crucificação foi planejada naquele momento. Não. Como Jesus vinha incomodando, eles já começaram. Caifás e seus seguidores começaram a buscar. Tanto é que já tinham espiões. Tu vê que em várias passagens do evangelho tem lá fariseus, doutores da lei, escribas, inseridos, escutando. E aí questionam o Cristo para ver o que ele vai dizer. Fazem perguntas maliciosas, capciosas. E o Cristo sempre com a sua superioridade saindo e dando respostas que deixavam ele sem ter o que falar. Jesus era extremamente sábio e sabia de tudo o que estava ocorrendo. Jesus sabia qual seria o desfecho disso tudo, que seria a sua crucificação. Tanto é que ele vem relatando isso no decorrer da sua trajetória. Não foi surpresa para o Cristo ele ser crucificado. Ele sabia que isso ia acontecer. Porque era muito certo isso. Porque ele incomodou. Ele trouxe uma renovação. E aí mexeu com o poder. E isso para eles era uma coisa extremamente importante. Porque dava status a eles. O povo como um todo vivia na miséria. Eles viviam com muito prestígio e com muito dinheiro. Primeiro, porque os romanos entravam com impostos. Lembra lá no último versículo do capítulo 11? Os romanos entravam com os impostos. E depois os judeus do tempo cobravam seus impostos também. Então o povo pagava imposto para os romanos e para o templo. E aí esse imposto dava a vida boa para os doutores da lei. Jesus replicou usando o argumento que os fariseus reputavam ser seu principal argumento contra ele. As escrituras do Velho Testamento. Porque os fariseus usavam o Velho Testamento para questionar o Cristo. Para dizer que ele não era Messias e tantas outras coisas. Para questionar a posição do próprio Jesus. Que eles usavam leis que estavam lá no Velho Testamento. Leis religiosas que Jesus pouco ligava. Que Jesus importava. As leis divinas. Porque nós temos as leis civis, as leis religiosas e as leis morais. Jesus deu sequência às leis morais. A importância das leis morais. As leis civis ele mudou. A pedrejada últera, por exemplo. Ele mudou. E as leis religiosas ele foi mudando também. Porque tinha uma grande importância. Ele não se despreocupava muito com isso. A questão com Jesus era a lei moral. Que é a lei divina. O resto ele... E aí ele usa o Velho Testamento. As escrituras, a Torá. Para colocar o judeu na posição deles. Eles usavam ela contra ele. Ele replicou com a própria Torá. Jesus cita a história de Davi. Em 1 Samuel capítulo 21. Os sacerdotes do Antigo Testamento. Tinham regras elaboradas sobre o preparo dos pães da proposição. Os pães da face. Isto é, da presença de Deus. Que eles colocavam lá em cima de uma mesa. E trocavam uma vez por semana. No início de cada sábado. Esses pães eram substituídos por novos. Enquanto os velhos eram postos sobre a mesa. A recoberta de ouro. No pórtico do santuário. Sem dúvida esses pães velhos. Eram consumidos pelo sacerdote. E nessa ocasião da história. E Davi foram comidos. Não apenas por Davi. Mas também por seus homens. Que o acompanhavam. O que ia totalmente contra. A lei. E Davi. Depois de Moisés e Abraão. É o mais citado. 1.138 vezes. Ele é citado. Nas escrituras. Em 1.118 locais da escritura. Nós encontramos falar sobre Davi. E o único Davi. Não são vários. É o único. O rei Davi. Então. A gente vê a importância de Davi. E aí Jesus. Usa Davi. Para fazer a defesa dos seus discípulos. Como quem diz. E aí. Por que que para ele. Foi possível. Ele não sendo sacerdote. E não tendo autorização. Nem os seus. E para mim. E os meus discípulos. Não é. Se eu sou o Messias. Entendeu. Ele questionou. Usou da sua sabedoria. Usou do seu vasto conhecimento. Para questioná-lo. Esse é Jesus. Essa é a postura do Cristo. Ele usava. Da argumentação necessária. Sempre de modo ponderado. Equilibrado. Em paz consigo mesmo. Em harmonia com Deus. Usando as suas argumentações. Para desconstruir. Essa falácia. Fanática. Que impunha as pessoas. Regas que eram desnecessárias. Que não podiam estar nas leis divinas. Assim que Jesus fez. Assim que ele modifica. E assim ele levou até o fim da sua trajetória. E continua até hoje. Nos levando a seguir as leis divinas. E não lei de rituais. Leis que não são. Que não tem nenhum objetivo prático em nossas vidas. Vamos fazer um pequeno intervalo. E já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus. A vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação. Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do capítulo 12, versículo de 1 a 5 do Evangelho de Mateus. Que nós começamos a falar na semana passada. É, 5 versículos. Passagem é grande. Muitas palavras-chave. Então, tivemos que dividir em duas semanas. Se você não viu da semana passada. Vá lá na página da Rádio Rio de Janeiro. Ou no Youtube. Na página da Rádio Rio de Janeiro. Procure lá nos programas de Jesus. E ouça o programa anterior. Para que você possa ter o estudo completo. E se quiser também os estudos anteriores. Nós temos lá uma vasta gama de estudos. Só do programa Nos Caminhos de Jesus. Temos 136 estudos. Estamos dividindo os estudos em versículos. A grande maioria é em um versículo só. Quando há necessidade, juntamos, agregamos um ou mais. Neste caso aqui foi o maior número de versículos que eu vou agregar até agora. São 5 versículos. Mas temos 133 estudos sobre o Evangelho de Jesus. Em ordem sequencial, por enquanto, no Evangelho de Mateus. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos. E aí, Jesus estava falando antes do intervalo. Sobre a questão de Davi. Que Jesus usou o exemplo de Davi. Porque qualquer judeu reconhecia a piedade do rei Davi. Certamente, o caso era bem conhecido entre os judeus. Do tempo, Jesus. E provavelmente, nas sinagogas, os intérpretes da lei tinham explicado por muitas vezes que Davi teve culpa nessa ação. Mas não foi condenado. É impossível que a ação de Davi não tivesse atraído a atenção das autoridades religiosas dos judeus. Ele entrou no templo. Comeu o pão da proposição junto com os seus. Claro que isso chamou a atenção, sim. Não pode ter passado sem que ninguém tenha visto. Adam Clark apresenta citações para ilustrar exatamente isso. Assim, pois, Jesus aproveitou o próprio testemunho dessas autoridades, mostrando que ações que podem parecer ilícitas, mas que à vista de Deus, e segundo uma interpretação razoável da lei, não são passíveis de condenação. O que Jesus está dizendo é isso. Nem tudo pode ser considerado um abuso da lei de tal forma que mereça uma condenação. Até porque essas leis eram leis religiosas. E, claro, o sábado era um absurdo. Não a lei original, que era a lei do descanso, mas quando ela passou a extrapolar. Quando os fanáticos, os líderes religiosos, começaram a abusar do poder de interpretação para fazer com que o povo ficasse metido a coisas que eram ridículas, esdrúxulas. Então, nós temos que olhar de forma um pouco mais criteriosa para essas passagens, porque senão vamos incorrer no mesmo erro dos fariseus da época. O versículo 4 mostra que Davi comeu aquilo que seria considerado dois erros por parte dos que interpretam estreitamente a lei. Em primeiro lugar, entrou em um lugar onde não lhe era permitido entrar, pois ele não era sacerdote. A área sagrada do templo, só o sacerdote podia entrar. Davi não era e entrou. Primeiro erro. Já cometeu um erro aí e não foi condenado. Ele foi o rei Davi, famosíssimo das escrituras do Velho Testamento. Em segundo lugar, comeu de alimentos vedados a quem não fosse sacerdote. Segundo erro. Segundo violação da lei. E não foi condenado. Ele entrou onde não podia, comeu do que não podia. Provavelmente, Jesus inclui aqui um terceiro possível erro. Porque quando estavam, como a gente vê que essa passagem está falando de os discípulos estarem comendo no sábado, Jesus fazendo alusão a Davi, provavelmente, o Velho Testamento não diz que foi no sábado, mas provavelmente pelo conhecimento que Jesus tinha, a gente sabe que Jesus sabe de tudo que ocorre na Terra, por ser o governador espiritual da Terra, esse fato deve ter ocorrido num sábado. Tudo aconteceu em um dia de sábado, mas que disso não podemos ter certeza. Mas a maneira como Jesus fala dá a entender que o fato ocorreu também no sábado. Então, temos três erros aí. Temos três cometimentos de infrações. Davi cometeu, no mínimo, esquecendo a questão do sábado, duas infrações da lei. Mas que todos reconheciam ser permissíveis. Por que para Davi foi permissível para os seus e os discípulos do Cristo não? E Jesus também não? Jesus e seus discípulos só cometeram o suposto erro de terem comido espigas um dia de sábado. Interpretando estritamente, os fariseus deveriam observar que Davi cometeu mais erros do que Jesus. Isso, porém, eles não ansiavam por reconhecer. Jesus disse o seguinte, olha, se vocês quiserem dizer que nós cometemos erro, precisam também admitir que Davi cometeu erros maiores. porque, além de ser no sábado, ele entrou onde era proibido, que era a área sagrada, só o sacerdote, porque era considerado a casa de Deus, o templo onde ficava a face de Deus. Então, ninguém podia entrar. Só o sacerdote que estava designado para aquela função, naquele período, e comeu do pão que era oferecido a Deus. E quando ele saía lá da proposição, quando ele saía de lá, ele era comido pelo sacerdote. Então, Davi cometeu dois erros graves no que diz respeito à lei religiosa. E eles foram benevolentes com Davi, mas não queriam ser com Cristo. O princípio ilustrado por Jesus é que as leis cerimoniais podem ser quebradas em certas circunstâncias, sem qualquer culpa à vista de Deus. Lei cerimonial, lei religiosa, elas podem ser quebradas, o que Jesus está dizendo aí. A lição é importante, gente. A lei cerimonial não tinha tanto valor como os líderes judaicos queriam fazer crer. Tanto é verdade que quando Davi, que era o rei Davi, fez isso, eles o deixaram passar. Por que não o condenaram? Jesus, pois, mostrou que a sua ação e a ação dos discípulos, em realidade, não envolviam nenhuma quebra do sábado. Se o versículo 8 acrescenta outro fator ainda mais importante, isto é, o Messias tem direito sobre o sábado. Jesus era senhor do sábado. Está lá no Velho Testamento, quando se fala do Messias, ele é o senhor do sábado. Ele é o senhor da terra. O sábado não podia exercer autoridade sobre o Messias se ele não estivesse disposto a acatar a sua autoridade, dependendo apenas das circunstâncias em que se encontrava. Jesus não era obrigado a se meter ao sábado. Nós hoje entendemos que ele é o governador espiritual da terra, mas naquela época Jesus se apresentou como o Messias, o enviado de Deus. Na visão dos judeus, o filho de Deus. Nós todos somos, mas o judeu achava que era o filho. Então, ele tinha uma supremacia. É claro que o judeu não o aceitava como tal. Mas as provas, o cumprimento das profecias do Velho Testamento, deixavam de forma incontestável que ele era o Messias. E ele fala, não leste na lei, novamente Jesus usa a própria escritura judaica para apresentar outro argumento. Ele volta com a Torá, com o Velho Testamento. No primeiro argumento, ele se utilizou do exemplo de Davi, homem que era considerado piedoso e isento de culpa por haver comido dos pães reservados exclusivamente aos sacerdotes. Neste segundo argumento, Jesus mostra que os próprios sacerdotes têm suas tarefas no templo, trabalham em um dia de sábado. Então, a lei não é tão rígida assim. A preparação dos sacrifícios era trabalhosa, porque no judaísmo tinha sacrifício de animais. Tinha os holocaustos. Era necessário abater o animal, esfolá-lo em pedaços, além de muitos outros serviços relativos ao expediente no templo. A gente pode ver isso em Êxodo, no capítulo 29, versículo 38, em Números, capítulo 28, versículo 9. Também se permitiu aos sacerdotes prepararem o pão em um dia de sábado. Os sacerdotes podiam trabalhar sábado. Jesus não podia colher nada para ele mesmo se alimentar, os seus discípulos se alimentarem. Ele não podia. Cada um colhia para si. As lógicas não eram muito boas. Os sacerdotes eram isentos das leis cerimoniais do sábado, porque o serviço deles era realizado no templo e eles eram os homens nomeados justamente para tais serviços. Estava lá. A gente sabe disso. Jesus mostra que o trabalho manual no sábado não é pecado por si mesmo, porquanto há pessoas livres dessa lei. O pecado, quando ele é por si mesmo, é para todos. Se existe isenção para um, então a coisa não é tão rigorosa assim. De fato, nos dias do Antigo Testamento, as bênçãos recebidas na adoração levada a efeito no templo só se tornavam possíveis devido ao trabalho manual de alguns homens. Em parte, esse trabalho era necessário para o bem-estar espiritual do povo. mas existiam exceções. E o sábado, como Jesus está mostrando o seguinte, a lei não era assim por si só proibitiva. Ele fala que não era isso. Não dava para se radicalizar dessa forma. As coisas poderiam ser diferentes. Precisamos lembrar que provavelmente os sacerdotes circuncisavam a muitos infantes, a muitas crianças em um dia de sábado. Porquanto a lei requeria que a circuncisão tivesse lugar no oitavo dia de vida da criança. A lei dizia que tinha que ser o oitavo. Então, se a circuncisão, se esse dia, o oitavo dia, fosse num sábado, a pessoa tinha que trabalhar, fazer. Sem dúvida, muitas crianças completavam seu oitavo dia em um sábado. E aí você vai vendo que haviam exceções. Isso serve como outra prova de que o trabalho manual é um dia de sábado por si mesmo não é condenável. E que há considerações mais importantes que observar o dia de descanso em determinado dia de semana. Gente, era uma lei estabelecida para que houvesse descanso. A gente tem que lembrar que era uma sociedade escravocrata. Que tinham muitos escravos. Tanto o judeu teve escravo, como o romano teve escravo, como o egípcio tinha escravos. Então, era uma maneira de dizer não explorem direto. O indivíduo tem um dia de descanso. Tem direito a um dia de descanso. Tem um dia de se voltar a Deus, de cultuar a Deus. Era esse o objetivo. Então, Jesus dá uma lição muito firme, usando o próprio velho pensamento para eles, dizendo que não é possível viver de forma tão radical. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro .